Better watch out, you better not cry, you better not help, I'm telling you why Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Olá, bem-vinda ao Querido Mudei a Casa Esta semana chegou a vez de darmos mimos às crianças mais pequeninas É o caso dos bebés do berçário e da creche que pertence ao centro paroquial da Nossa Senhora da Conceição Dino, bem-vindo, bem-disposto, motivadíssimo E é sempre uma alegria voltar aqui ao Querido e com esta equipe, ainda mais aqui com a Ana Espero que corra bem, vai correr com certeza Com certeza, bom trabalho, está bem? Obrigado Ana, entusiasmada? Eu estou tão entusiasmada que acho que tenho 40 razões para estar entusiasmada Claro que tinha que ser 40, não pode ser só um neco mais salas É uma sala, duas salas, 40 salas Bom, dito isto, e antes de começarmos a retirar tudo da divisão João, peço-te só um favor, põe-te só um precinho ali de fora Que eu com um jeitinho ainda me estico lá um bocadinho, está bem? Bom, senhora, senhora Gustavo, é para já Vamos lá Sim, 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 vamos Estes três espaços era fundamental que fossem quase um só Porque têm visibilidade uns para os outros Fazer estas três divisões, o berçário e a sala de um ano, eram de facto fundamentais E o fraudário que ficava a meio caminho de um e outro também se tornou fundamental E de facto era ambicioso e havia muita coisa ali a fazer para tornar um espaço confortável Tanto para as crianças como para as educadoras Era fundamental que existisse uma harmonia geral nestes três espaços O que vamos fazer no fraudário? Vamos fazer tudo, vamos transformar tudo, vamos pintar, vamos arranjar um chão melhor Vamos arranjar os rodapés, vamos arranjar as cores todas, a luz vai ser muito importante aqui O fraudário precisava de uma intervenção profunda, precisava de ser totalmente remodelado Desde o chão aos móveis, às cores, às paredes No fraudário, basicamente, depois de sabermos que têm problemas Vamos retirar tudo, vamos alterar vestimentos, vamos retirar os armários todos, vamos colocar novos, torneiras novas A meu ver são mais de 48 horas de programa Não digam é a ninguém Não digam é a ninguém Nelson, temos ali uma obra de arte feita, com os nossos queridos. É aquela parede que os queridos andaram por aqui a fazer um bom trabalho, acho eu, que é estes tons, estes azulejos pequenos, que criam toda a panopla de tons, que nós temos ali depois espalhados pela sala. Temos aqui, eu acho que está bem feito, Nelson, não sei o que é que acha. Eu penso, sim, que estão bem feitos. Foi uma pena, de facto, já que fizeram aquela amostra, não terem feito toda a parte. Mas isso vamos deixar-se ler, deixa-nos aqui para o Nelson. O Nelson, temos agora o resto das paredes, que são paredes brecas, estes azulejos estão um bocado degradados. Temos este azul, que anda cá em cima, no fim dos azulejos, que não tem nada a ver com este trabalho. Vamos completamente dar uma nova linguagem e vamos acrescentar mais um tom, que é este tom do que ele nos trouxe hoje, da Margrés, que vai ser um bom tom a acrescentar a estes cinco, que nos vai buscar os tons dos cupcakes, que são a base de todo o trabalho. Então, este tom é aquele, com 3mm de espessura, normal. Este tom ainda é mais branco, que o outro branco vocês já tinham. Sim, é mais branco do que o outro material que tínhamos. Portanto, esta cor é nova. É, é uma dor nova. É nova, com uma dimensão maior do que o normal, também que temos que aplicar, entre 50 e 50, 40 por 100. Aqui é 100 por 100, que pode ir até 3m por 1. E é excelente. Para este trabalho é ótimo, porque ao aplicar estas peças grandes, as juntas são muito menores e até fazem um bocadinho uma amiguidade entre aquele azulejo que é pequeno. E isto são placas grandes, dando algum destaque, aqui com a cor, e ali com o trabalhado dos azulejos. E acaba por ser mais rápido, em termos de execução de trabalho, com as dimensões maiores. Oh Nelson, por falar em trabalho, temos aqui um... Eu tenho aqui uma surpresa para si. Desta vez não temos só as paredes para fazer, mas temos o chão. Tem o chão também. Infelizmente vamos ter que fazer, forrar com o mesmo material no chão. E as paredes. É um pouco mais de trabalho, tem que haver aqui uma coordenação em fazer primeiro as paredes, para depois pisar o chão, mas penso que é possível. Não, é possível. É possível, é um bocadinho mais demorado, porque tem que deixar as paredes secarem, para depois podermos aplicar o chão, mas de facto não é possível, não é mesmo? E o preço vai ficar bom, Nelson, não vai? Excelente. Vai ficar excelente, com certeza. A Margreche faz sempre um trabalho impecável. De facto, quando um chão está pronto, parece que a divisão está praticamente acabada. Então, pusemos um queirelito na Margreche, nas paredes e no chão, criou-te um uniforme em placas grandes. E aqui temos um caso em que resultou muito bem. Nós não queríamos ter ali grandes contrastes de cores, queríamos que fosse muito neutro, e o branco era fundamental no chão e nas paredes. E resultou. Quando o Fradeiras começou a compor, de facto, com os revestimentos, com os móveis, com as portas, eu estou a crer que este é um dos fraldários mais bonitos do mundo. E cada vez dá a ficar a mais com a imagem que nós queríamos para aquele espaço, criar um espaço, tipo, não seria bem um laboratório, mas um ar de clínica. Era inevitável que o fraldário fosse branco, ou se tivesse os armários em branco, mas nós queríamos que eles tivessem um acabamento ainda mais clínico, mais com uma sensação de limpo. E o vidro tem essa particularidade. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 1, 2, 3, sejam felizes! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Para baixo! Que giro! Não acredito! Que lindo este canto! Ixi! Isto é que lindo! Muito espaço! Olha só! É muito curtido! Olha! Tu imaginas isto? Não! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que espetáculo! Que espetáculo! Até cremes, olha! Que lindo! Que espetáculo! Olha! Viste? Vamos ter refeitório dentro da sala! Um espetáculo! Viste? Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Que lindo, um, dois? Um, dois, três! Um, dois, três! Tchau, tchau.